Fala galera, beleza? Como eu tinha falado, trouxe o tanque pra oficina Lixei ele Deu o PU, deu o Prime Nele, tá com o Prime aí As cadernagens estão ali já Cadernagens Quando a pintura, as cadernagens não precisam Dar o Prime Entendeu? Só o tanque meu precisou da Prime A época eu tinha pintado Finalizo pra vocês aí Finalizo pra vocês e mostro o final aí, beleza? Falou, um abraço, curte aí o vídeo aí Dá o like aí Se inscreve no canal Falou, um abraço e até mais